E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa porque, mano, hoje é dia de eu desafiar essa pessoa aqui pro mergulho. Por quê? A gente fez um vídeo esses tempos... Hum, que você perdeu. Então, né, mas você se aproveitou da minha bondade porque eu tava ajudando a Alannis. Ah, tava ajudando. Porque o silicone da Alannis faz ela burrer e aí ela fica parada no mesmo lugar. Sei. Ah, e agora eu tô aqui hoje pra te desafiar. Desafiar aqui, sabe valendo o quê? Valendo o quê? Se você ganhar de mim hoje, eu vou te pagar uma cebola do Outback. Mentira. Que eu tenho aqui um vale cebola. Eu vou ganhar então. Ó, 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 ó. Não, eu... Você quer? Você quer? Ô, 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 devolve. Polícia! Ladrão! Já roubei. Ei, não. Se ganhar, eu te dou o vale cebola. É, eu já tô ganhando. Agora e se eu ganhar? O que eu vou ganhar? Você não vai ganhar. Será, Steff? Óbvio que não. Ô, Steff, você tá se achando a mergulhadora profissional. Ah, eu sou profissional. Eu tenho 10 anos de natação, entendeu? Sério que você fez 10 anos de natação? Por que não, meu filho? Que mentirosa. Eu não amarro. Então, mano, vocês já estão vendo aí a pressão do negócio, né, mano? A Steff, aceitou meu desafio. Aceitou meu desafio, Steff? Aceitei. Quero ver se ele vai levar mesmo. Ah, Steff, se você ganhar... Eu vou ganhar. Se você ganhar, eu levo? Tudo bem. Ó, se você ganhar, ó, cebola já tá aqui, hein? Cebola é grande. Ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir pro câmera ficar com o cronômetro na mão, tá? E a gente vai ter três tentativas cada um, né? A gente vai pegar o tempo das três tentativas, vai somar, e quem tiver o menor tempo no final ganha. Pode ser? Pode. Porque em uma só, talvez não dê muito certo, né? Pode ser que na primeira eu mergulho mais rápido, você também, por aí vai. Eu acho que de três não tem erro, né, Steff? Eu não entendi nada, mas vamos. Vai fazer assim, ó, eu vou mergulhar uma, você uma. Depois eu mergulho uma, você uma. E depois eu mergulho de novo, você mais uma. E aí cada mergulho tem um tempo. A gente vai somar esses tempos. Supondo que cada mergulho foi 10 segundos, no final vai ter 30 segundos. E se você tiver 28 segundos no final, você ganhou? Entendi. Eu não entendeu, aleluia. Ó, quer começar? Ah, pode ser. Pode ser? Vamos. Então tá. Já preparei tudo aqui. Cronômetro, tá na mão o cronômetro. Tá posicionado pro primeiro mergulho? Estou. Ó, no meu já, hein? Você vai querer pro lado dessa beiradinha aqui? Vou. Acho que é melhor, né? Tático. É melhor, né? Ó, o cronômetro já tá aqui, tá? Tá. E tô gravando a tela do celular, vou dar play. Vou colocar no vídeo. A galera vai ver, todo mundo vai ver. Tá bom. No meu já, Stephanie. Ai, que ponto grande. É, ó. Vale até ficar de pé daquele outro lado lá, na parte rasa. Tá, é pra mergulhar, né? É. Não, você pula, mergulha. Tá, entendi. Beleza? Ó, no um... Vai preparar. Um, dois, três e foi. Ó, levanta, levanta, levanta. Aí, ó. Onze segundos e vinte e três milésimos, tá? Essa é a primeira volta. Agora, eu vou à segunda. Ó, onze segundos e vinte e três milésimos. Isso é bom ou ruim, será? Não, isso é ótimo. Não sei pra mim, né? Não, porque eu olho no meu cabelo. Eu não sei pra mim, que sou o seu concorrente nessa disputa. Você vem, por 2019, você viu? Vem aqui pra você dar largada pra mim, vem. Jesus. É, rapaziada, vou ter que nadar igual um peixinho aqui agora pra ganhar, hein, mano? Porque a menina, eu vou te falar, nada, hein, velho. Lá daquele dia da chácara, eu falei, mano, a Stephanie nada muito bem, tá ligado? Não, eu não tô puxando o seu saco, eu tô falando a verdade mesmo, porque eu tô me desacerto quando é assim, sabe? Eu nadava muito quando era criança. É, não tá. Já tá na sua mão o cronômetro, entendeu? Vou preparar aqui pro mergulho, a baleia vai entrar na água. É verdade. Ó, na hora que você falar, na hora que você falar, já, eu vou. Tá gravando a tela, hein? Não vale roubar, hein? Ladrão! Vai. Tá. Um, dois, três, já! Eu acho que eu perdi... Vou zerar, se prepara que agora é a segundinha, hein? É igual? É a mesma coisa. Tá bom. Mesma coisa. Quer vir mais comer aqui, ó? Não tem como você cair aqui na beirada, Stephanie. Ah, de mim eu tô ouvindo nada. Ó, no meu já? No seu já. Então vai, ó. Um, dois, três, já! Nossa, voou água pra tudo lá, mano. Ih, 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 tem que levantar. Ah! Ó, eu tô roubando, mano. 11h40. Você demorou um segundo pra sair ali do house? 11h40, Stephanie. Você tá achando que vai ser fácil ganhar minha cebola? Vai ser. Você achou que ia ser fácil? Vai. Vamos lá pra você dar a largada, porque agora é minha vez de novo. Agora é minha vez de novo, Stephanie. Rapaziada, essa cebola vai ser minha, tá ligado? Você acha que eu perdi minha cebola? O que que eu vou perder? Gordo é foda, filho. Vou perder minha cebola? Nem é pau, Juvenal. Quer dizer, às vezes não. Agora eu vou te dar aqui só uma mão, tá? Tô pronto. No seu já, Stephanie. Tudo bem. Vai lá, é um, dois, três e já, hein? É um, dois, três, já! Quanto? 17h. 17h? Que mentira! 8 segundos. Foi o mergulho mais rápido da minha vida. Ai, eu não quero perder. Vocês estão vendo? Foi o mergulho mais rápido da minha vida, foi o que eu fiz 17 segundos. Quanto que foi? Ah, não. 8h65, me leve. É, tá bom. Ó, rapaziada, quanto tempo deu? 8 segundos. 8 segundos? Desiste da vida. O mergulhinho. Então dá uma olhadinha. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Volta. Ó, pra você dar uma mão. Eu não, você vai me derrubar de novo. Você não confia em mim? Não, você vai me derrubar. Confia em mim? Marcos, você me derrubar, eu vou te matar. Não, eu sou sozinha. Não vai. Caramba, moleque. Mandei bem nessa, hein? Ó, vou anotar aqui. Agora, Step, é a última rodadinha. Eu sou tão boba que eu tô ruim. É a última rodadinha. Ou você acha que não precisa? Preciso. Precisa? Dá tempo pra você ganhar ainda? Tá. Dá tempo pra você ganhar ainda? Então tá. Ó, já vou preparar aqui. Meu Deus. Tô zerando o cronômetro. Tá. No meu já. Vamos lá? Agora eu vou ganhar, gente. Então vamos, ó. Tá no cronômetro zerado. Você tá vendo? Zerado. Ó lá. 1, 2, 3, já! Não sei se ela tá perdendo porque ela tá levantando antes, tá ligado? Ih, olha lá. 9,29. Melhorou. É! 9,29. Vou anotar aqui 9,29 pra Stephanie. Agora vai ser minha vez de realizar o último mergulho. O mergulho final. O mergulho decisivo, tá ligado? Stephanie. Vem, Stephanie. Olha, Stephanie. Você vai... Ou divida a cebola com você? Mentira. Não. Nossa, vem lá. Olha o sorriso na orelha. Nem creio. Hã? Não creio. Tu tá falando de novo. Fala de novo, velho. Mano, agora é sério. Ó, o cronômetro tá aqui. Ó, pode segurar aqui de dentro mesmo. Vai. Ó, no seu já, hein, Stephanie. Quando eu tiro o boné o bagulho fica louco. Então vai lá. No seu já. Será que você vai falar já ou tô indo? Um, dois, três, já. Adivinha. Quanto tempo? Quantos que você acha? Uns dez. Onze. Onze? Vamos fazer a somatória então, gente. Vamos ver quem que é o melhor mergulhador daqui hoje, hein? Ó, rapaziada. A pontuação da Stephanie deu isso daqui, ó. Trinta e um e noventa e dois. Tá? Trinta e um ponto noventa e dois. Agora vamos ver a minha. Ó, gente. E o meu deu trinta vírgula zero um. Vocês podem conferir aí na gravação aqui do celular, tá ligado? No que vocês quiserem. Infelizmente, hoje você não ganhou a cebolinha do Outback, mas se eu for comer, eu divido com você. Prometo, tá? Gente, eu vou ficar esperando. Prometo que eu divido com você, Esté. Tudo bem. Eu juro. Vou esperar. Bom, gente. Por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Vai lá também, ó, no canal da Stephanie. Segue a gente no Instagram, que é muito importante. E por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.